Fábio Fernandes Marçal Júnior, de 23 anos, e Marden Rodrigues de Oliveira, de 18 anos, foram presos no Canaã, quando circulavam pelas ruas do bairro em um veículo utilizado para a prática de um roubo à residência no último dia 24. Dia 24 desse mês, lá no bairro Morada Colina, aqueles dois, o Marden, utilizando o veículo GM Costa Wagon, efetuaram um roubo à mão armada, a uma residência, onde subtraíram o veículo Cobalt e alguns eletroeletrônicos da residência. O roubo foi praticado por três pessoas, que abordaram a vítima quando ela saía de casa no bairro Morada da Colina. Eles a obrigaram a descer do carro e entrar na residência. Ela conta que os assaltantes estavam alterados e queriam dinheiro. Apesar do medo, ela procurou manter a calma para negociar com os bandidos. Eu vi que eles ficaram mais tranquilos no momento em que eu fiquei calma. Eu tentei manter a calma o tempo inteiro. E com isso foi um momento mais sossegado. Porque o que eles me pediam, eu fazia. Me pedia para ficar calada, eu ficava calada. Me pediam para pegar dinheiro, eu pegava tudo que eu tinha. Após a prisão dos bandidos, a polícia conseguiu localizar com eles parte dos materiais roubados. Em sua maioria, aparelhos eletrônicos. O carro da vítima também foi encontrado. Porém, as rodas haviam sido retiradas e estavam sendo utilizadas no carro de Fábio, um dos assaltantes envolvidos no crime. Todos foram encaminhados à delegacia e foram enquadrados nos crimes de roubo e receptação de material roubado. O carro da vítima também foi encontrado. O carro da vítima também foi encontrado. A CIDADE NO BRASIL